Olá amigos, aquele abraço, nós falamos aqui diretamente do Hotel Fazenda Gospel O Gospel Hotel Fazenda de Guaraciaba do Norte Nós estamos aqui com o senhor Arnold Cavalcante e com a dona Lúcia Rocha Na verdade, o pessoal que faz parte do Lions Club de Sobral Caiçara Está visitando o Gospel Hotel Fazenda com uma equipe de gente Ou seja, com uma turma muito bacana, muito legal Ontem se divertiram muito e hoje estão aqui nos dando o prazer De estar nessa casa que é uma das mais importantes no interior do estado do Ceará Aqui com o senhor Arnold Tudo bom, senhor Arnold Tudo bem, boa tarde, ouvintes da rádio Nós estamos aqui nessa beleza, nesse paraíso de hotel, lindíssimo por sinal O verde, lindíssimo, né? E a gente sempre trabalha com esse grupo do Lions Caiçara Que nós somos voluntários Esse grupo sempre viaja conosco duas vezes por ano Nessa jornada de companheirismo E aqui tem pessoas do grupo do Lions Ribeiro Ramos de Sobral A maioria do Lions Caiçara E um grupo também do grupo da melhor idade A gente faz uma jornada de companheirismo para aglutinar mais união entre todos os companheiros Muito bem Senhor Arnold, para a pessoa fazer parte do Lions Club As pessoas que residem lá Ele é só para o pessoal de Sobral ou para pessoas de outra região também? Alguém que estiver interessado, já que o serviço... Não, o Lions Club existe em 212 países do mundo inteiro É o maior clube de serviço do mundo Então isso tem regiões O Ceará hoje é a região L1A Certo? Que só no Ceará exige 46 clubes Então para fazer parte O grupo, a diretoria do clube Analisa a vida pessoal daquele futuro companheiro Está me entendendo? Se ele tiver algum problema Só que o futuro companheiro Ele não sabe que nós estamos analisando a vida dele Para eles ingressarem no clube Se tiver alguma mancha Alguma ficha suja, como se diz hoje, que está na borda Isso aí ele é cortado automaticamente Mas o rapaz não saberá É qualquer parte Há uma descrição, né? É, com muita descrição Que a diretoria faz essa triagem Faz esse levantamento da vida pessoal E sendo por unanimidade Ele será aceito aí É que ele será convidado a participar do clube Muito bem, vamos conversar aqui também com a dona Lúcia Rocha Que é a atual presidente do Lions Club Sobral Caissara É isso, dona Lúcia O Lions Club Qual é o serviço que ele presta assim De grande valia, de grande importância Que tem de uma certa forma Trazido um resultado muito satisfatório Para vocês e para quem também Recebe os benefícios desse serviço Bom, como Boa tarde a todos Ouvintes da rádio É um prazer responder a você Como o Arnô falou Nós somos homens e mulheres de boa vontade Que prestamos esse serviço voluntário Então, nós fazemos parte Hoje, nesse mês O nosso clube Sobral Caissara Está completando 48 anos de vida De existência Então, nós temos uns trabalhos voluntários Podemos citar Nós trouxemos para Sobral a PAI A PAI Que hoje nós temos já uma sede Que hoje não é mais dirigida pelo Caissara Mas nós temos sempre o voluntariado junto a ela Nós temos o voluntariado junto aos renais crônicos Principalmente as pessoas da região norte Que chegam até a Santa Casa Onde fica albergados Então, nós damos o apoio Um apoio logístico Nós temos Vamos sempre visitá-los E dentro das condições que eles exigem de nós Por exemplo, uma medicação que eles não podem comprar Nós ajudamos com cesta básica Nós ajudamos com os materiais assim Dentro da casa que estão faltando Nós temos um trabalho também muito bonito Nascer com dignidade O que é isso? Nós temos sempre pronto em nossas mãos Quatro kits E levamos o nosso nome O nosso endereço Aos hospitais onde chegam parturientes De extrema carência Onde não tem ninguém Nada, nenhuma roupinha para o bebê E nem a mãe também Aquelas criaturas assim largadas da sorte E geralmente eles nos chamam E nós entregamos aquele enxoval Com as primeiras roupinhas Uma cesta básica, rede E damos sempre essa assistência E nós temos também o nosso face Lais Caissara Quem quiser se interessar Para ver o nosso trabalho Pode acessar E será muito bem visto Toda a nossa gestão Todo o nosso trabalho Que nós fazemos Isso são pequenos exemplos Que nós estamos dando assim Muito bem Essas pessoas que são beneficiadas Pelo trabalho voluntário Bonito Do Lions Club Elas chegam ao Lions Club Ou o Lions Club Toma conhecimento Do problema delas Através de quem? De que forma? O Lions Club toma conhecimento Até mesmo assim No nosso olhar Agora na nossa gestão Nós já tivemos a oportunidade E o prazer De doarmos quatro cadeiras de rodas Gente extremamente carente Que estão precisando Desse auxílio para melhor viver Nós já fizemos a doação Então Nós temos companheiros Que tem aquele O olhar crítico Direcionado E como também é uma entidade Já muito conhecida Sempre tem alguém Que nos procura Nesse sentido Entendeu? E nós estamos sempre Presentes para atender Agora o nosso Natal No nosso Natal Nós estamos Nós fizemos também Uma parceria com a prefeitura Nós temos uma escola Prefeitura de Sobral De Sobral Nós temos uma escola Com quatrocentos alunos Onde nós também Sempre nas datas festivas Nós estamos presentes Na doação de brinquedos Na doação Temos também o nosso trabalho Que é o mais forte do LAIS A visão em primeiro lugar Onde nós já tivemos Muita oportunidade Temos companheiros médicos Orquitalmologistas Que trabalham voluntário também Nós fazemos a cariação Nós fazemos o primeiro exame Na escola E a criança que tiver A chamada acuidade visual Nós levamos até O consultório dos nossos companheiros E eles lá fazem toda A consulta necessária Em caminho Quando não tem condições Agora o Arnold Nesta semana Já doou um óculos Então sempre nós fazemos isso E agora no nosso Natal Já está direcionada Uma parte do nosso trabalho Para a Fazenda da Esperança Que em Sobral Nós temos que Abriga os jovens Usuários de droga Então é uma fazenda Pessoal carente Que precisa da ajuda Tanto nós damos alimentos Como às vezes roupa Às vezes dinheiro Depende do momento Da necessidade Que se apresenta Então vamos fazer esse Natal Vamos fazer o Natal Também junto com a Emodiális Na doação de cestas básicas Redes E no SOS O que é o SOS É Serviço de Obras Sociais Também nós fazemos partes E ajudamos Nós não temos Assim aquela coisa Tão direcionada Nós estamos Trabalhando em parceria Também com os órgãos públicos Nós somos uma ONG Que trabalhamos de graça Para a Prefeitura E como nós somos voluntários Todos aqueles necessidades Que nos procuram E que são enviados por amigos E tal A gente acolhe E dentro do possível Nós realizemos o pedido deles Muito bem Parabéns então Pelo trabalho de vocês E é um prazer muito grande Estar com vocês aqui Para que a gente possa Levar a todos aqueles Que estão nos acompanhando Nesse momento A importância que existe Da existência do Laios E de pessoas como vocês Voltadas para Os interesses Daqueles que na verdade São mais carentes Mais necessitados De certa forma Se não resolvendo Pelo menos Diminuindo os problemas Amenizando os problemas Dos nossos irmãos Mais carentes Eu quero agradecê-la E dizer que Realmente é muito gratificante Para nós podermos estar Difundindo mais ainda Essa ideia E dizer que A senhora poderia dizer Quem quiser fazer parte do Laios O que deve fazer Quem quiser aumentar a família Como é que se denomina Quem é do Laios Nós temos sempre É o que nós estávamos agora aqui Pecando por omissão Porque nós não botamos O nosso emblema Nós nos tratamos Por companheiros Temos sempre o símbolo Que é um leão Então nós Nós queremos também E agradecer Essa oportunidade Divulgar um pouco o Laios O Laios é Como o Arno falou É uma associação internacional Independente de política De religião Nós somos livres E o mais que prende Esse movimento É a união O companheirismo Nós somos uma família Nós aqui Nos queremos bem Na hora que um companheiro Está passando por uma dificuldade Não é a ajuda material Mas ele tem sempre Uma palavra Tem sempre um ombro amigo Tem sempre um alô Um apoio E isso é muito gratificante Nos dias de hoje Que o individualismo É muito presente Então nós estamos sempre Nos comunicando E é muito prazeroso Você vê que o Laios Caissara Está fazendo 48 anos E ainda existem Dentro do nosso quadro Alguns companheiros Fundadores No caso O meu marido E eu também Que eu entrei no Laios Antes de me casar Exatamente Eu já tenho 42 anos De leonismo Sempre dentro do Laios Caissara E é um clube Que a gente quer bem É uma família É como a companheira Tem quantos integrantes Hoje aqui Hoje são 53 integrantes No Laios Caissara Só nós existem Três Laios Existe o Laios Ribeiro Ramos Que foi fundado O segundo Laios Do estado do Ceará Ele tem 55 anos Após 8 anos Nós fundamos O Laios Caissara E há uns 5, 6 anos Foi fundado o terceiro Laios Sabal Laios Clube Princesa do Norte Todos trabalham Da mesma maneira Como voluntários Muito bem Agora sabemos Nós fizemos agora Já que o senhor está falando Vem sempre em mente Os trabalhos Que nós estamos realizando Nós fizemos agora Em parceria com a Santa Casa No banco de leite materno Porque Você sabe que a Santa Casa É um hospital Polo Que reúne ali Toda a comunidade carente Então na maternidade Há muita carência Do leite materno E para isso Nós fizemos uma campanha O vidro é vida Na campanha De receber Vidros De De Não sei nem se devem dizer Tipo Nescafé Pode ser qualquer outro Que poderiam ser jogados fora São reaproveitados Então são reaproveitados E só serve se for de vidro E com a tampa A tampa plástica Por causa da esterilização E nós tivemos Assim o prazer Dessa campanha Ter sido lançada E a Moageira Serra Grande Através do senhor Josseli Nos doou 800 vidros E nós ficávamos muito felizes E a Santa Casa também No banco de leite Recebeu com muito Bom grado Isso aí Dona Lúcia É um presidente O senhor Arnoldo já foi presidente Agora é a senhora presidente É quanto tempo de presidência É um ano de presidência Eu estou assumindo pela terceira vez A presidência do meu clube Realmente eu gosto do Caissara Não há competição de quem faz melhor Não Apenas nós Isso aqui é como aquela corrida Que você está com o bastão E chega no seu momento Passa o bastão para frente E o trabalho continua Não tem essa disputa Nem rivalidade Ele deixou a presidência Mas ele é meu braço direito Qualquer coisa Embora Arnoi ele está sempre presente Não só ele Como os demais companheiros Tudo que a gente chama Nunca a gente recebe um não É o grupo é muito bom O grupo é muito unido Sabe Principalmente quando é para fazer Algum trabalho voluntário Inclusive vão até pessoas conosco Que não são do Laios Eles acompanham a gente Para fazer aquele trabalho Aquelas doações que nós temos Também nós damos assim Uma pequena assistência Ao pessoal acometido do HIV Também no nosso Natal Abrange todo tipo de problema Né? Todo tipo de situação Né? Nosso Natal também será direcionado a isso Muito bem Olha, dona Lúcia E o senhor Arnold Foi um prazer muito grande Conhecer vocês E saber desse brilhante trabalho Que vocês realizam Torcer para que o Laios Continue se fortalecendo Cada vez mais E para finalizar nosso bate-papo Eu gostaria de saber da senhora O que a senhora achou aqui Do Hotel Fazenda Gospel Ou da Gospel Hotel Fazenda Bom, o Hotel Fazenda O Arnold foi um grande propagador Desse hotel Mas eu já tinha conhecimento dele Através da minha irmã Que veio aqui Hospedou Se gostou bastante E estamos aqui radiante Com a beleza Com a estrutura Com o serviço Muito delicados funcionários Nós estamos nos sentindo Muito bem acolhidos E em casa E haja vista Que está todo mundo Assim já pensando Em trazer a família Para um final de semana É realmente muito agradável Baraceaba está de parabéns Por esse monumento aqui E eu quero ressaltar O atendimento do Hélio Da Cristiane Do Zé Luiz Do Edmilson A memória é boa Espetacular Maravilhoso Tudo com sorriso Lávio Não houve problema aqui Graças a Deus E olha que nós já trabalhamos Com turismo Há 25 anos Então a gente tem Um pouco de know-how Em termos de atendimento E aqui foi tudo 100% Muito bem Um abraço para vocês Muito obrigado Foi um prazer muito grande Eu vou adicionar o Facebook Do Lions Caissara Tá bom? E manda essa entrevista Para vocês Ótimo Obrigado Ele está no começo Ainda não está muito cheio De mensagem Mas ele chega lá Um abraço Obrigada